Por falar nesses haters, a gente teve o episódio de hoje que a gente já mencionou aqui e a gente tem um desmonte da cultura no qual esses dois personagens que atacaram vocês têm um papel muito importante. Você vê isso do ponto de vista do copo meio cheio ou meio vazio? Esses ataques e esse corte de financiamento fez com que a gente involuísse ou que houvesse uma explosão de reivindicação, de criatividade, de produtos que fizeram com que a reação fosse maior do que um... Não sei, Vera, eu não consigo avaliar isso, não. Eu acho que isso eu vou conseguir prestar atenção mais tarde. Uma coisa que eu sei é que não é lógico, é só perseguição política, porque quando você vai olhar a economia da cultura, os empregos gerados, isso é só positivo, né? As leis de fomento são positivas, são inclusive motivo da gente se orgulhar, a gente se devia se orgulhar, porque é claro que sempre precisa de reformulação, faz parte reformular leis de incentivo, mas é um processo de fomento que existe em várias indústrias, inclusive, né? A isenção fiscal é uma coisa que acontece, assim, em indústria alimentícia, de veículos, de remédios, de agricultura também, isso é uma coisa que acontece, tem a ver com política, não tem a ver com a melhora para o Estado, a melhora para o Brasil.